Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo. Olá Silvio, olá a todos. E jogam hoje... Real Madrid e Milan. Rola a bola no gramado verde. Segura o árbitro. Fora de jogo. A bola no gramado verde. A bola no gramado verde. Segura o árbitro que ele vai indo embora. E agora, vai fazer o que com ela, bonitão? Bom, a posição é boa. E agora, vai fazer o que com a bola no gramado verde. E aí, show! Fim do primeiro tempo. Goleiros bem, zagueiros bem. Zero a zero. Ponto final. Tem mais nada. E assim, chegamos ao segundo tempo. Rola a bola para o segundo tempo. Bateu para frente. Bateu para frente. Bateu para frente. Bateu para frente. Foi, foi, foi Negri! Olha ele aí! Foi, 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 foi nele! Olha ele aí! Foi, foi, foi! Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Cruzeiro! Cruzeiro! Fim do jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Obrigado, Mauro! Fora de jogo! 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 Fora de jogo!